Olá, tudo bem? Aqui é a Letícia da Chocolates e hoje a gente veio para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar aí para vocês como fazer a pipoca gourmet. Eu irei fazer o sabor de morango, leitininho e de Nutella. Espero muito que vocês gostem. E se vocês gostarem desse vídeo, me ajuda a compartilhar, compartilha no seu Facebook, nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, manda aí para sua amiga, para o seu amigo, pois isso me ajuda bastante, ajuda a fazer o canal a crescer, eu trazer mais receitas para vocês e chegar essas receitas também para mais pessoas. Ah, e outra coisa, se vocês não são inscritos, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. E bora lá para a receita? Então vamos lá começar. Aqui, ó, eu vou usar a pipoqueira, pipoqueira elétrica para estourar os milhos, pipoqueira comum, dessas elétricas. Vou colocar 80 gramas de milho Top Sugar. Esse daqui é um milho especial para a pipoca gourmet, tá? Eu vou colocar aqui. Só que se você não achar esse milho, você pode estar comprando também aquele no mercado. Milho Super Premium, tá? Que vende no mercado. Eu vou ligar aqui. Desliguei aqui, ó, pipoca estourada. Olha só como que ficou a pipoca. Ela é diferenciada mesmo, ó. Ela fica bem redondinha. Essa pipoca, eu comprei, ó, aqui tem mais ou menos um quilo e... Um quilo e setecentas gramas. Ó, um quilo e seiscentos e sessenta e seis gramas. Paguei dez reais. Daí eu comprei em casas que vende grãos. Ó, essa é uma maneira com a pipoqueira que eu mostrei para vocês, como estourar. E vou mostrar uma outra maneira também para você estar estourando a pipoca, caso vocês não tenham a pipoqueira. Vocês vão pegar uma tigela assim, ó. Vou colocar 80 gramas também, ó, do milho. Vou acrescentar cinco colheres de sopa de água. Vocês vão pegar, ó, o plástico filme e vai tampar, bem tampadinho. Ó, tampou, bem tampadinho, vocês fazem uns furos, que é para sair o ar. Agora eu vou levar isso daqui para o micro-ondas. Eu vou colocar dois... Dois minutos não, vou colocar cinco minutos, tá? Que é o que eu levo no meu micro-ondas para estar estourando. Ó, vim aqui mostrar para vocês, ó. Ó ela estourando lá no micro-ondas, ó. Ela começou a estourar agora. Já faz quatro minutos que ela já está no micro-ondas, em potência alta. Agora que ela está começando a estourar. Está super certo, ó, de estourar ela no micro-ondas. Eu nunca faço pipoca assim na panela convencional, no fogão. Ou eu uso... Antigamente eu usava o micro-ondas para estar estourando a pipoca, porque ela estoura toda por completo, ó. E eu vou agora que eu vou usar a pipoqueira para estar estourando a pipoca. Ó, tirei a pipoca aqui, ó. Vou tirar aqui o pacho-filme. Toma cuidado, tá? Porque ele está meio quente. E está aqui a pipoca feita no micro-ondas. Ah, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa pipoca que a gente fez aqui no micro-ondas foi apenas uma demonstração que eu fiz para vocês. A gente não vai usar ela na receita, tá bom? Para a gente fazer a causa de caramelo, eu vou colocar uma xícara de açúcar. Eles usam uma panela grande. Ó, eu vou deixar aqui açúcar, ó. Para ela derreter. Essa panela, ela tem um fundo grosso, tá? E vamos aguardar aí... A nossa açúcar caramelizar. Aqui, ó, eu já vou apagar o meu fogo. E vou jogar as pipoca aqui dentro. E vou mexer bem devagar. Para não ter perigo de quebrar as pipocas, tá? Mexe cuidadosamente. Para esse caramelo incorporar nas pipocas. Agora, a gente vai virar a pipoca em um tabuleiro assim, tá? E agora, deixar ela aqui, para ela estar esfriando. Ó, daí vamos soltar, ó, cuidadosamente essa pipoca. Para ela não se quebrar toda, tá? Ó, vai soltando ela assim. Ó, conforme ela vai secando, ela vai soltando. Tem que esperar secar. E se você não esperar secar, ela quebra. Ó, ela solta facilmente quando ela está seca. Ó, praticamente já está todas soltas. Ó, a facilidade que é, ó. Só assim, só com caramelo, ela já fica uma delícia já. E vocês já podem estar fazendo os saquinhos assim com elas, tá? Ó, já estão todas soltas. Agora, eu vou dar uma dica aí para vocês, para ela ter mais validade. Que, no caso aqui, a validade dela será só de murchar. E a gente quer uma pipoca crocrante, certo? A gente vai levar essas pipocas aqui no forno a 160 graus por 10 minutos. Daí eu vou levar no forno agora. E já volto aqui com vocês. Que nem o motivo de levar para o forno, é para ela ter mais crocrância. Porque o forno vai tirar a umidade que está aqui nela. Vou levar para o forno e já volto aqui com vocês. Aqui, ó, elas já saíram do forno. Ó, não se mexe. Só que elas já estão frias. Daí o que a gente vai fazer? Vai separar de novo, ó. Com cuidado. Ó, elas já estão soltas. Agora, eu vou dividir elas em três porções. Daí eu já volto aqui com vocês. Ó, já dividi as pipocas. Dividi em três porções. Daí eu separei, ó. Olha o que sobrou aqui. Isso daqui que sobra, você separa. Você não deixa junto. Daí aqui está todas as pipoquinhas já selecionadas. Bonitinhas. Daí agora, tem 80 gramas em cada tigela aqui. Daí eu vou pegar o chocolate. O chocolate branco fracionado. E vou levar para derreter. Como eu tenho 80 gramas, vamos separar esses dois aqui. E vamos fazer isso daqui primeiro. Tem 80 gramas. Se tem 80 gramas de pipoca pronta, eu vou derreter 160 gramas de chocolate branco. Essas pipocas que eu dividi em três porções, eu vou fazer elas em três sabores. Que será morango, Nutella e de leite ninho. Então essa daqui a gente vai fazer primeira de morango. O que eu vou fazer? Já derreti aqui, ó. Aqui é o chocolate fracionado branco. Já derreti ele aqui. Vou usar esse corante aqui, ó. Tem que ser corante para chocolate. Vou acrescentar aqui, porque eu quero a minha pipoca um pouco mais rosadinha. Vou mexer aqui, ó. E agora, eu vou pegar esse chocolate e vou jogar aqui na pipoca. Joguei o chocolate e agora eu vou mexer para misturar esse chocolate na pipoca. Ó, mexeu bem. Está bem misturadinha. O que a gente vai fazer? Vamos pegar o leite em pó e vamos jogar aqui. Agora eu vou pegar aqui, ó. Tem 100 gramas de leite em pó. Vou usar esse pó aqui de morango da Marvin. Eu vou acrescentar uma colher de sopa nesse leite em pó. Vou misturar. Ó, misturei aqui agora eu vou jogar aqui na pipoca. Vou usar aqui, ó, uma peneira para misturar. Vou jogar aos poucos e vou mexendo. Ó, aqui eu vou fazer assim, ó. Vou jogar mais um pouquinho. Ó, e a de morango já está pronta. Ó, aqui está a outra porção da pipoca, 80 gramas que eu peguei. Essa daqui a gente vai fazer a de leitininho. Vou pegar esse chocolate e jogar aqui dentro. E vou misturar. Agora, eu vou começar a jogar o leite em pó. E going? Agora, o leite em pó. E agora a pipoca de leitininho já tá pronta também Aqui ó, é a outra porção que eu separei Aqui ó, eu derreti 100 gramas de chocolate fracionado Blend E vou acrescentar a Nutella Vou colocar aí umas duas colheres de sopa de Nutella Mexer aqui Ó, agora eu vou pegar esse chocolate com a Nutella E vou jogar aqui na pipoca Vou voltar aqui pra essa tigela Aqui eu coloquei 75 gramas de leite em pó Mais 25 gramas de chocolate 50% Vou jogar aqui ó, peneirando E aqui tá prontinho a nossa pipoca de Nutella Agora eu vou pegar as embalagens pra gente separar elas bonitinho E já volto aqui com vocês Tá aqui ó, os três sabores de pipoca que a gente fez Esse daqui é o de Nutella, a de morango e a de leitininho Eu vou colocar nesses copos aqui ó Esses copos bolha, ó Vou pesar aqui, tá? Olha que lindo Daí aqui eu vou vir com uma fitinha Essa daqui é a fita de cetim Coloca aqui ó, uma etiquetinha aí de vocês ó E tá pronta aqui ó, o copo Olha que bonitinho que fica Eu vou fazer outros aqui Daí eu volto aí com vocês pra mostrar E eu vou fazer uma opção de saquinhos também, tá? Que às vezes vocês podem não achar o copo Daí tem a opção de saquinho Eu vou mostrar aqui ó, pra vocês Já terminei As 80 gramas de pipoca estourada Que a gente fez, renderam esses copos e esses saquinhos Cada copo e cada saquinho tem 150 gramas de pipoca Esse daqui ó, esse saquinho Foi no saquinho 15 centímetros por 22 E esse saquinho aqui é 11 centímetros por 19,5 Olha só como que ficaram lindas essas pipocas Fora a delícia que elas ficaram Então vamos lá falar sobre os valores Tá aqui ó, o nosso copo e o saquinho Que nem no copo você pode tá cobrando um pouco mais caro Porque é um produto diferenciado também né A pipoca gourmet Não é uma pipoca comum aí que você tá fazendo Que nem vocês viram o trabalho que dá pra tá fazendo E então isso daqui é um produto personalizado É, no caso a minha sugestão de valores Pra você estar vendendo É de 8 até 12 reais assim no copo E assim no saquinho Igual eu fiz aqui ó Vocês podem tá aí vendendo até uns 8 reais Agradeço a vocês que ficaram comigo aqui até o final Espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com as outras pessoas Esse vídeo você pode compartilhar com todo mundo Porque realmente todo mundo gosta de pipoca Agora tchau Até o próximo vídeo E aí